Música Bem vindos ao canal DW e Banda Hoje iremos falar sobre o caso da mãe lésbica Que usa seu filho transgênero para ganhar dinheiro na web Oi gente, eu estou passando para falar para vocês Sobre a promoção de começo de ano de maquiagens da Avon São os melhores e mais vendidos produtos por até 40% de desconto Com muita cor e qualidade, não vai perder essa oportunidade Bora colorir, é necessário, corre lá pra ver Música Uma mãe estaria expondo sua filha de 6 anos como menino trans Para lucrar no Instagram, a menina é criada por lésbicas que militam na causa LGBT Passou a se identificar como menino, mudando o nome para Maurício Passou a ser usada pelas lésbicas, para as causas ideológicas radicais E fonte de renda A denúncia foi feita por fontes Lembrando que o Instagram só permite perfis de pessoas acima dos 13 anos Ainda assim a criança já conta com 15 mil seguidores Onde se identifica como bloguerinho O perfil teria sido lançado quando ela tinha 5 anos Através de uma postagem em vídeo A criança agradece pelos seguidores Eu estou muito feliz, muito obrigado para todes O uso de todes é uma das novidades de militantes LGBT Para tentar promover a ideologia de gênero Afirmando que a gramática convencional é preconceituosa De acordo com as fontes A criança é criada por duas mulheres Sendo que uma delas Que se identifica como mãe Seria moradora de Fortaleza e afirma ser lésbica e militante A exposição da criança inclui uma postagem da menina usando uma cueca quando tinha 2 anos de idade Esse dia jamais posso esquecer Você tinha 2 anos e deixei você usar a cuequinha do seu irmão Dizia a legenda da foto postada pela mãe na conta do Instagram da criança Outra publicação mostra a criança com um documento Emitido pelo governo do Ceará Onde aparece com um nome social masculino Ele começou a transição dele um mês antes da pandemia Afirma a mãe Em um dos vídeos publicados pela página A mulher anunciou que quando completar 8 anos A garota será submetida a medicamentos que bloqueiam a puberdade Com consequências irreversíveis para o desenvolvimento natural do corpo Para um menino trans A puberdade começa com 8 anos de idade E assim então a gente vai começar com um bloqueador Disse a mulher Em outra postagem a mulher questiona sobre monetização do Instagram Mas já existe publicação patrocinada no perfil Pois a conta da criança divulga uma loja de produtos transexuais Inclusive com sorteio de fitatepe Que é usada para cobrir os seios em garotas que se identificam como garotos Assim como um vidro de minoxidil Que estimula o nascimento de pelos Mas o que a ciência fala sobre isso? Estudos na clínica Tavistock de Londres Afirmam que o cérebro Só fica completamente desenvolvido aos 25 anos de idade O córtex frontal Responsável pelo raciocínio lógico E a moral Não é acessado completamente Restando ao córtex central Responsável pelas emoções Decidir tudo até que o cérebro esteja pronto Dessa forma a comunidade científica Afirma que é impossível uma criança tomar esse tipo de decisão É necessário dizer também Que os profissionais de saúde mental são obrigados a seguir a legislação LGBT Correndo o risco de perder o direito de exercer sua profissão Gostou do conteúdo? Deixe sua opinião sobre o assunto Dá aquele gostei E até a próxima se Deus quiser A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma